Tribuna Livre E na Tribuna Livre desta terça-feira esteve Fernando Levente, que é acadêmico da Univag e que falou um pouquinho do projeto Acadêmicos Solidários, que consiste na arrecadação de alimentos para instituições assistenciais de Cuiabá e Varzagrande. Hoje estivemos aqui para estar colhendo e coletando mais ajuda possível para a gente estar atendendo a nossa campanha, no qual consiste em estar ajudando o próximo, enfim. E escolhemos com a turma de direito da Universidade de Varzagrande, a Univag, três instituições, duas em Varzagrande e uma em Cuiabá. A de Cuiabá é o Pandeque, que fica no Planalto, atende mulheres dependentes químicas, tem em Varzagrande, que é a Casa de Misericórdia, e também o Larson Vicente, no qual atende idosos e pessoas que já estão na fase terminal da vida e não tem nenhuma assistência. E tentando ajudar essas pessoas, a gente resolveu criar essa campanha. A sociedade precisa de mais pessoas assim, pensem realmente no social. Ajudando três entidades, uma delas de Cuiabá, muito boa, a Universidade sempre em Varzagrande, vocês cuidaram de apontar uma entidade que eles sentem em Cuiabá. Parabéns por essa iniciativa e eu tenho certeza que vocês são parâmetros para que outras pessoas possam também se inspirar e poder tomar a iniciativa de Cuiabá, como vocês quiserem. Muito obrigado e vamos acompanhar a história da população Cuiabá, a gente agradece. Obrigado.